Eu quero te perguntar uma coisa, que nós estamos brincando aqui tudo, mas também existe uma coisa muito polêmica, que é até forte falar sobre isso. Existe de verdade uma organização, tipo, as pessoas se organizam realmente pra fazer a necrofilia? O sexo com cadáver tem isso? Cara, isso é um tema bem complexo de se tratar, mas eu vou tentar resumir da melhor forma. O problema todo da necrofilia é o vício em pornografia, tá? Então é uma coisa linkada na outra. Vou te explicar porquê. A pessoa que ela utiliza da pornografia, ela fica com o cérebro dela extremamente dessensibilizado, tá? E muito provavelmente ela vai migrar pra coisas mais violentas, porque ela precisa da adrenalina. E a violência, ela traz essa adrenalina. Ou ela já tem o vício na adrenalina do gore, que é a extrema violência, e aí ela acaba migrando pra pornografia e juntando uma coisa na outra. Vai chegar um ponto que esse cérebro, ele tá tão dessensibilizado, tão dessensibilizado, tão dessensibilizado, que a pessoa vai ter o ímpeto de querer praticar o ato. Tu entende? E essa prática do ato, ela vem de encontro com esses grupinhos de pessoas que acabam migrando para o serviço funerário, de alguma forma, ou procurando cursos dentro do serviço funerário, para que elas possam fazer as práticas. Ou pessoas que sejam agentes facilitadores. Então isso acontece sim. Acontece? Acontece. Porque eu já vi venda de fotos, esse tipo de coisa. De vídeo. De vídeo também? Vídeo também. Vira tipo um mercado mesmo disso? É um mercado paralelo com o da pedofilia. É igual. Como o da pedofilia? Tão forte quanto? Sim, tão forte quanto. Por incrível que pareça. Dentro dos dez tipos de tags mais procuradas, você vai procurar Young Woman, That Woman, Young... Enfim, tipo, mulheres jovens mortas e mulheres mortas. São os links... O maior índice de busca dentro das plataformas de pornografia. Em hashtags? Ou tag ou busca. Caramba! É novinha, primeiro lugar, novinha. Tá? Que aí você já pode deduzir que estão buscando conteúdos de pedofilia. Zoofilia. Fetiches. Que daí entra a parte de snuff porn. Como é que é o nome? Ah, que é um pouco que gosta de apanhar lá. Sado Masoquismo. É, Masoquismo, sadismo, nananã. BDSM. 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 E bondagem, essas paradas. E aí vem, depois, mulheres jovens e mulheres mortas. Mulheres jovens mortas. Mulheres mortas e mulheres jovens mortas. E tem essas fotos aí? É fácil achar isso? É fácil. Se eu abrir o celular que eu te mostro. Que loucura. E nos sites de gore tem uma parte escrita assim, necrofilia. Mas sites de gore, você diz... Sites especializados em extrema violência. Então, mas são sites normais ou deep web? Site normal. Tem isso normal? Tem. Não tem crime, cara. Como assim? Não tem crime? Necrofilia não é crime. Não é crime? Não. Como não é crime? Não é crime. Não tá tipificado no nosso código penal. Existe o artigo 212 que é vilipêndio de cadáver. Mas quem diz que fazer sexo com cadáver é crime? Tu entende? O que é o vilipêndio? O vilipêndio é você vilipendiar o cadáver e suas cinzas no sentido de, tipo, desonrar a memória. Ir no velório, fazer barraco. Bater na cara do defunto. Entendeu? Isso é vilipêndio. Tirar foto. Você é que você não entra nessa conta. Eles colocam no artigo como vilipêndio pra tentar, né? Falar, não, existe um crime aqui. Mas não existe. Não é um crime imputado. Se você cometer esse crime e você conseguir alegar, se o advogado for muito foda, porque você sabe que a lei é interpretável, né? Sim. E se você tiver um advogado muito bom e ele disser assim, é, mas ele não teve a intenção de desonrar aquela pessoa. Muito bem. Não é crime. Ok? Tá liberado. Foi o que aconteceu. E o problema é que isso vira jurisprudência. Isso aconteceu no Maranhão, tá? Isso vira jurisprudência pra base em outros casos. E aí o que que acontece? Um cara é pego em flagrante e ele não vai preso. Ele pode ir preso porque ele violou um túmulo. Porque ele desenterrou uma pessoa. Então tem uma série de outros mini crimes ali que imputam o crime. Mas o crime de necrofilia em si, ele não existe. Que é justamente isso que nós estamos tentando com o governo federal agora. Tem uma PL rolando aí e vamos ver se dá certo. Do Lincoln, Lincoln, não sei o que lá. Ele que fez pra nós. Nossa, eu achava que isso era um crime ainda hediondo. Porque você tá... Pô, como não é acabar com a memória da pessoa? Não, se você conseguir provar por A mais B, foi aconteceu isso e virou jurisprudência no Maranhão. Entendeu? Um cara numa cidadezinha da Rebimboca da Parafuseta. Nem lembro o nome. O nome é super esquisito de uma cidadezinha no interior do Maranhão. Maranhão, acho que é. Foi lá. Uma guria de 14 anos, né? Veio a óbito. Ele foi. Deflorou ela. No caso, porque ela era virgem. Ela tinha 14 anos quando ela morreu. E ele contou pra todo mundo. Tipo assim, fiz isso, fiz aquilo, não sei o que. E aí a família ficou sabendo. Entraram com um processo contra ele. E nem... A única coisa que fizeram foi afastar ele do cargo. Ele ainda... Não, não. Não precisa, não. Fica tranquilo. Não põe fotos, não. Que aí acaba derrubando. Sim, não aconteceu nada. Obrigado, obrigado. Não aconteceu nada. Nada, não aconteceu nada. Ele era... Ele fazia o quê? Você sabe a função dele? Ele era legista. Tinha um legista e tinha um maqueiro. Só que acabou virando jurisprudência o caso do legista. Até correu sobre segredo de justiça, porque envolvia a menor de idade. A família pediu, né? Segredo de justiça e tal. E aí acabou virando jurisprudência. Porque ele conseguiu provar por A mais B que ele não teve a intenção de manchar a honra e a memória dela. Porque a partir do momento que você morre, você deixa de ser uma pessoa e você vira uma coisa. E você vira propriedade do Estado. Então, mesmo que eu o processo... Vamos supor que vilipendiaram o teu corpo, foram lá e violentaram você depois da morte. E se eu, como familiar, entrar com o processo, muito provavelmente não vai acontecer nada com você. Quer dizer, com a pessoa que fez. Porque você deixa de ser um parente, uma pessoa física, viva, e se torna uma propriedade do Estado. Então, você é uma coisa que pertence ao Estado. E o Estado está me dando a chance de me despedir de ti. Basicamente é isso. Então, peraí. Isso eu também não sabia. Quando a pessoa morre... Ela deixa de ser uma pessoa. Ela perde todos os direitos dela. Isso, de pessoa. Inclusive de ser violentada. Exatamente. Você entende por que virou jurisprudência? Porque você deixou de ser uma pessoa. Mas enquanto não sai o atestado de óbito, que é uma coisa que demora um pouco mais, não é? Não, sai na hora. Sai na hora ali, o atestado de óbito? Sim, fez a necrópsia e tal. Acabou, já era. Saiu o atestado ali, já era. Já era. Mas a partir do momento que você morre, você deixa de ser uma pessoa. Você morreu uma e um. Uma e dois, tu não é mais gente. Tu é propriedade do Estado. Teu corpo é propriedade do Estado. Você virou uma coisa que é propriedade do Estado. Por que isso? Porque a nossa lei é assim desde 1940. Em qualquer lugar do mundo é assim? Estamos falando a nível Brasil. Ah. Estamos falando a nível Brasil. Não sei como funciona a legislação fora do país, mas que eu saiba, a necrofilia não é crime em quase lugar nenhum do mundo. Inclusive é prática comum em alguns países da África. Comum? Comum. Como assim comum? Comum porque eles praticam sexo com cadáveres e eles acham a coisa mais normal do mundo. Tipo, existem algumas tribos que fazem essa prática e tipo, pra eles é só vão. Tá tudo certo. Caramba. E aqui no Brasil, tem esses grupos de WhatsApp, por exemplo, que a galera dentro do próprio... É que assim, na verdade não tem tipo assim, ah, vamos organizar para invadir um cemitério e estuprar cadáveres. Não. O que acontece é que eles... É, mas é real mesmo. Não tem isso. E tipo, o que acontece é que eles ficam trocando foto entre eles. Fotos de procedimento, fotos de mulheres. Se você observar, por exemplo, num site GOR, tá? Morre uma mulher num acidente de carro. Você vai olhar a forma... Agora vai entrar lá do perito. O cara vai pegar o celular. Você vai ver o cara pegando o celular, ligando pra gravar. A primeira coisa que ele vai fazer é colocar no peito. É colocar na bunda, é colocar na genitália. Ele nunca vai filmar o acidente como um todo. Ele vai direto na genitália. Ele vai direto nas partes íntimas da pessoa, da mulher. Quer dizer, ele já vai preparado pra aquilo. Ele já quer colocar ali a intenção dele. Não é registrar o acidente, é registrar aquilo. É registrar aquilo pra poder passar aquilo para outras pessoas. É aí que vocês entram? Sim. Porque daí a gente vai olhar o contexto da história, da situação. Só que assim, é muito difícil pegar esses caras. Porque não adianta nada. Não tem legislação. Se eu entrar num grupo de WhatsApp, eu te mostro. Existem umas tagzinhas que você entra no Telegram, por exemplo. Não vou falar aqui, porque senão você vai ter uns babaca que vai procurar. Lógico. Mas tem umas coisas que você escreve no Telegram que você consegue captar esses grupos. E você entra assim, livremente. Vai lá e entra, pá, beleza. Você entrou, cara. O que tem de foto de mulher, cara, morta? Tem página de Gore, pra tu ter uma ideia. Que tem mulher loira, mulher morena, mulher jovem, criança. Acidente, não sei o que. Só com mulheres. Tem uma página, inclusive, dedicada às mulheres mortas. Como assim? Eu posso mostrar isso pra você depois. Mas assim, só pra mulher. Nem precisa. Só de você falar, eu já acho uma loucura tão grande isso. Só pra mulher. É uma página só com mulheres mortas de todas as idades. De criança, a mulher idosa, necrofilia, entre outras tantas coisas. Então o cara que tem feito, tem mulher, tipo assim, é uma pasta só de pé de mulher morta. Pé de mulher morta? Tem. Eu já falei que esse negócio de fetiche dá dinheiro, cara. Nossa, meu. Ou abrir um olifão de defunto. Brincando, pelo amor de Deus. Não, eu sei que... Porque eu sei que fetiche é normal, beleza? Fetiche de pé também, muito normal. É que assim, o fetiche é quando duas pessoas concordam. Sim. A patologia é outra coisa. O defunto? Eu acho uma doença... Mas aí já não é mais fetiche, daí é parafilia. A parafilia é quando você não concorda com... É quando não existe um acordo entre as partes. Mas o fetiche é quando as duas partes concordam. Tipo, ah, eu tenho fetiche, sei lá, enche o pau do dedão da minha mulher. Beleza, vai lá, enche o pau do dedão da sua mulher, tá tudo certo. Ela deixa você enche o pau do dedão dela, então tá tudo bem. Ok. Só que quando esse fetiche, ele deixa de ser em comum acordo, ele passa a ser uma parafilia. Aí é uma doença. A parafilia é uma doença. Então, quer dizer... A parafilia é uma doença. 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 A parafilia é uma doença.